Helldivers 2 é o tipo de jogo que quem assiste nunca vai conseguir entender a emoção de estar jogando. Apoiado no sucesso do jogo anterior, tudo aquilo é elevado à enésima potência, com referências a tropas estelares, Exterminador do Futuro e Journey. Lançado em 2015, o primeiro Helldivers era um twin stick shooter cooperativo desenvolvido pela Arrowhead Game Studios. Contido, mas ainda assim ambicioso, o jogo não esconde sua inspiração na sátira cinematográfica de Poverhoven Tropas Estelares. O filme, por sua vez, é baseado no livro homônimo de Robert Heinle, considerado como um clássico da literatura estadunidense e citado como fonte de inspiração para Aliens, Gundam e outras obras mais atuais. Porém, traçar paralelos entre o filme e o livro chega a ser quase impossível, já que a visão dos autores são diametralmente opostas. O livro glorifica e exalta o serviço militar, funcionando quase como uma propaganda neofascista, enquanto o filme de Poverhoven busca apresentar os mesmos elementos como uma sátira, mostrando quão ridículo aqueles argumentos são. Por conta dessa divergência de ideias, não seria difícil imaginar que Helldivers 2 poderia se perder com relação ao tom dessa história, o que felizmente não acontece. O jogo abre com uma sequência tão brutal quanto absurda, o que já deixa bem evidente o posicionamento é muito buscado aqui. Liberdade, paz, democracia. Esses são os seus direitos por ter nascido na superterra. Os principais pilares da nossa civilização. Junte-se à maior força militar da galáxia e garanta a segurança e a paz do nosso lar. Infiltrando-se em território inimigo, como parte de um grupo de até 4 Helldivers e com um grande arsenal de armas e estratégias à sua disposição, cabe ao jogador executar missões, diminuir as fileiras inimigas e espalhar a democracia da forma que preferir. O jogo é atualmente o melhor exemplo do que uma sequência deve almejar, ao apostar mais uma vez em mecânicas sólidas, com roteiro escrachado e uma narrativa emergente tão intensa que pouquíssimos jogos multiplayer conseguiriam proporcionar, Helldivers 2 acerta em quase todos os seus elementos. A começar pela troca de câmera. Enquanto a câmera top-down do primeiro jogo buscava esconder situações que pudessem surpreender o jogador, aqui a câmera em terceira pessoa garante uma imersão que eu aprecio demais. O momento a momento da ação possui pouco ou quase nenhum respiro, mantendo o jogador no auge da tensão e utilizando a calmaria apenas para intensificar ainda mais a próxima torrente de inimigos. Visualmente, o jogo é um espetáculo, com cenários tão lindos quanto desoladores, com um trabalho de iluminação primoroso e uma das melhores animações que eu já encontrei num jogo desse tipo. O blend das animações é tão fluido que mesmo em meio a um combate em que o jogador está recarregando uma arma pesada, é atacado, pula para se defender enquanto puxa sua arma auxiliar e atira em direção a um inseto com o dobro do seu tamanho, a animação não quebra em nenhum momento. Esse cuidado e atenção aos detalhes fica claro também ao andar pela ponte do seu destrói espacial, mas é nas cenas de ação que o jogo realmente brilha. Ao participar de missões mais simples contra os Terminídeos, já é possível notar o quão bom esse jogo é em criar boas cenas de ação. Mas ao avançar para as dificuldades mais altas, chega a ser absurdo o quanto ele se esforça para criar momentos que te façam sentir como um verdadeiro herói de ação. Solistar um ataque orbital enquanto observava dezenas de inimigos correrem na minha direção e os meus aliados descarregarem toda sua munição ao som de gritos como, engula sua liberdade! Para ser contemplado com uma enorme explosão e uma chuva de sangue e vísceras, é facilmente um dos meus momentos mais marcantes desse ano. Mecanicamente, o jogo também não decepciona. Com mecânicas já muito bem resolvidas no seu antecessor, aqui o time apostou em transpor aquilo que já funcionava na mesma medida em que refinavam cada vez mais essas mecânicas. A busca pela paz e segurança do superterra é uma guerra permanente. Para libertá-lo, é necessário exterminar todos os inimigos de um setor. Para isso, cada jogador ao executar uma missão está na verdade contribuindo para o resultado final da guerra. Atirar é extremamente prazeroso e todas essas mecânicas possuem uma boa justificativa. Nada aqui é instantâneo e o jogo abusa da fisicalidade para que o jogador tenha a sensação de pertencer àquele mundo. É possível perceber a diferença entre os tipos de terrenos ao correr pelo cenário. O recarregamento de armas segue uma lógica com relação à potência. Recarregar uma pistola é consideravelmente mais rápido e menos burocrático do que uma metralhadora pesada. Não saber exatamente quanta munição existe disponível em um cartucho cria tensão ao mesmo tempo em que obriga o jogador a gerenciar os seus recursos. O Friendly Fire faz com que os jogadores pensem melhor sobre as suas ações, busquem cobertura e protejam uns aos outros. Até mesmo a dificuldade em solicitar estratégias mais complexas garante que o jogador não se sinta super poderoso enquanto força a depender dos seus aliados. E é nesse ponto que o jogo já tinha me impressionado, mas ele acabou ganhando meu coração. O jogo assume a sua melhor forma ao jogar em grupo. É impressionante o quanto todas essas decisões de design fluem para criar uma excelente experiência multiplayer. A ação é intensa, a dificuldade é bem acima da média e as missões exigem uma boa coordenação do esquadrão. Se eu fosse apontar os pilares para o sucesso de um jogo como esses, eu teria apontado uma boa comunicação entre a equipe e um sistema robusto de Matchmaking, só para começar. O jogo possui comunicação por voz, mas no geral eu encontrei quase ninguém que utilizasse. Matchmaking já me reuniu em uma mesma partida com pessoas 10 níveis acima de mim e 8 abaixo. Ou seja, experiências completamente diferentes. Mesmo assim, raramente eu me vim em uma experiência frustrante com grupos de desconhecidos. Isso porque os elementos de design aqui são voltados para criar uma experiência e não apenas caixinhas sendo marcadas em um checklist. Lembra que eu falei de Journey no começo do vídeo? Journey é facilmente um dos meus jogos favoritos da vida. A experiência que eu tive com esse jogo foi tão intensa que eu fico arrepiado só de lembrar. Journey é um adventure que conta sua história sem utilizar uma única palavra. No controle de uma figura misteriosa envolvida em uma capa vermelha, o jogador é colocado no controle, sem nenhum tipo de contexto, enquanto caminha em direção a uma montanha. Ao longo da jornada, é possível ocasionalmente encontrar outras figuras parecidas com o protagonista, com as quais é possível se comunicar através de um único som que também é capaz de relacionar outros elementos no cenário. O ponto chave aqui é, as outras criaturas são outros jogadores e o jogo só te fala isso ao final da jornada. Hoje em dia pode parecer besteira, talvez você soubesse disso mesmo sem ter jogado. Mas passar por aquela jornada interagindo com uma outra criatura que parecia gerada pelo jogo e descobrir que existia alguém do outro lado tornava tudo muito mais intenso. Eu lembro até hoje de chegar ao alto da montanha e encontrar uma dessas criaturas. Eu me comuniquei, ela respondeu e nós seguimos o nosso caminho. Em alguns momentos ela parou para me esperar, em outros eu voltei para buscá-la. O tempo foi piorando cada vez mais enquanto caminhávamos pelo pico nevado e uma nevasca branca foi cobrindo a tela. Durante algum tempo eu chamava de um lado e ela respondia do outro enquanto tentávamos nos manter juntos. Mas antes da nevasca tomar conta da tela ela parou de responder. Durante algum tempo eu evitei continuar e só fiquei ali, parado, chamando, mas depois eu acabei seguindo em frente. O jogo segue para sua sequência final acompanhada por uma música épica e a sensação de ter mesmo completado uma jornada. Então o jogo me mostrou o nome dos jogadores que me acompanharam e a minha cabeça explodiu. Saber que aquela criatura que me acompanhou, que me seguiu, que parecia me entender mesmo sem falarmos nada era um outro jogador, foi realmente incrível. O tipo de coisa que não é possível descrever com palavras. E por incrível que pareça, Helldivers 2 me fez lembrar muito dessa experiência. O jogo não é amigável para novos jogadores. Apesar de um tutorial bem completo, a dinâmica do jogo em si é algo que leva um tempo para se adequar. A forma como as missões são construídas, também fazem com que a experiência singleplayer não seja ideal. Então, ou você convence mais três amigos a jogar contigo, ou fica dependente de estranhos. Comunidades de jogos sem PVP costumam ser infinitamente menos tóxicas do que daqueles que possuem. E aqui não é diferente, mas pode levar um tempo até que você faça diferença no grupo ao invés de ser carregado. Em certo momento eu encontrei um esquadrão em que eu me encaixei. Dois Helldivers de nível mais alto, eu e um novato. Os mais experientes não estavam só dispostos a ruxar o mapa utilizando estratégias que nós nem sabíamos que existiam ainda. Eles sabiam liderar da mesma forma que sabiam respeitar o nosso tempo. Ao invés de realizarmos uma única missão e cada um seguiu o seu caminho, nos mantivemos unidos como um esquadrão pelas próximas horas. Em pouco tempo, nosso grupo se tornou uma máquina bem azeitada. Um líder foi definido e as missões, apesar de difíceis, foram cumpridas com uma estreia. O jogo possui um chat de voz, ele possui até mesmo um chat de texto, mas a gente acabou se entendendo dessa forma, sem nenhuma palavra. Eu lutei com aqueles caras. Nós sangramos juntos. Nos esforçamos para resgatar um companheiro que se afastou mais do que deveria. Nos sacrificamos quando o resgate se tornou impossível. Durante algumas horas eu me importei com aquelas pessoas que eu nunca vi. Não sei o nome e provavelmente nunca mais vou encontrar. E do mesmo jeito que o grupo se formou, ele acabou separado, sem cerimônia alguma. E é curioso notar que o que possibilitou essa experiência foram decisões de design inteligentes, mas que não tem necessariamente nada a ver com o que faz um bom multiplayer. Claro que eu não poderia deixar de abordar aqui alguns problemas técnicos. Durante os primeiros dias pós-lançamento, Helldivers 2 sofreu demais com seu elemento online. Problemas para logar, problemas para organizar partidas, para entrar em partidas. Os desenvolvedores não esperavam o sucesso estrondoso do jogo. E mesmo após buscar soluções, no exato momento em que eu estou escrevendo, eles prometeram algumas compensações, porque no final de semana o jogo deve atingir uma quantidade ainda maior de jogadores. Particularmente eu tive poucos problemas, mas caso você esteja pensando em adquirir o jogo, é bom dar uma pesquisada antes para ter certeza que a sua experiência não vai ser estragada. Helldivers 2 é uma chuva de liberdade e democracia ao toque de uma dose cavalar de ação frenética, explosões e um pouco de fogo amigo. Com um enorme apanhado de referências, um humor ácido e excelentes mecânicas, mesmo com um lançamento repleto de problemas de performance e conectividade, o jogo ainda se apresenta como uma das grandes surpresas deste ano.